Oi, oi gente! Tô começando mais um vídeo pro canal e hoje eu trouxe vocês pro meu trabalho. Eu tô aqui no Rio de Janeiro pras filmagens de Tudo por um Popstar, que é o filme da Ternita Rebouças que eu tô fazendo, junto com umas pessoas que são muito especiais pra mim. Não custa nada, eu invadi um pouco a minha rotina, que é muito louca, já que só falta uma semana pra eu terminar o filme e mostrar um pouquinho pra vocês. Acabei de chegar, né? Que eu venho do andar de cima pra cá, encontrei a minha linda Bel Maia, que vai dar Ritinha comigo. Essa daqui é a maquiagem. Então aqui todo mundo fica fazendo maquiagem, cabelo, fofocando. A Gabi, a Ana, a Paula, a Clara Castanho aqui, fofíssima. Olá, gente! Eu e a Clara, esse mês a gente tá sendo vizinhas, porque a gente mora no mesmo hotel, então a gente se vê absolutamente todos os dias. Esse mês a gente só não se vê o sábado. Enfim, gente, eu vou fazer cabelo, maquiagem, essas coisas, e depois quando eu for pro figurino, e quando eu virar a Gabi, eu volto pra falar com vocês. Fui! Fato sobre mim. Esse filme eu não precisei, tipo, pintar meu cabelo, nem cortar, nem fazer nada. Fica aí, fica aí onde você tá. Peraí, deixa eu parar. É, cresceu mesmo. Cresceu meu cabelo? Cresceu, bicho, tá todo mundo falando. Olha onde tá. Tá zoando, não é possível. Te juro. Não é possível. É, mas vai tirar, tipo, só assim, né? Sim, sim, sim. E essa era 45. Nossa, gente, vou ter que cortar o cabelo aqui hoje, hein? Surpresas que falam. Vocês já me viram no canal com cabelo curto, com cabelo longo, com cabelo de crescimento, e agora ele chegou nesse ponto. E aí a Gabi tá tirando as pontinhas, porque é importante pro meu cabelo não ficar morto durante o filme. Gente, a cena de hoje, a gente vai tá cercada por uma multidão de fãs, e de um forte esquema de segurança. Aí vai ter... Tá, a gente vai encontrar com o Billy Blonde, que é o personagem do Felipe Neto. Gente, tô batendo testa, que eu não posso falar muito, mas o Felipe Neto tá de costa, e ele tá vivo e tá mandando beijo pra vocês, mas eu não posso mostrar a cara dele, porque é segredo. Então ele ama vocês. Essa música é uma decoração de sabor, né? Tiramos os lavabórios. Maísa, parabéns! Parabéns! Filmar com a Maísa é um privilégio, porque é todo de uma surpresa, né? Ela sempre traz mais do que a gente pede, ela contribui, né? Pra cada cena, ela traz um sabor novo pra Gabi, que é uma personagem que já é muito divertida. Maísa é ótima, super alto astral, tá sempre fazendo piada, é a diversão lá no camarim, tá sempre contando as histórias dela, é muito bom. Oi gente, eu vim aqui falar pra vocês que trabalhar com a Maísa não é fácil não, mas não é fácil assim em geral, porque ela é uma menina muito especial, uma amiga muito boa, eu adorei de verdade ter conhecido ela. Um beijo, amiga, e assim, ela é uma ótima atriz, muito gente boa, amiga, ela é linda, cheirosa, olha só, tudo de bom gente. Então trabalhar com ela assim foi muito bom. Eu tô tendo muita sorte de levar uma amiga pra vida. A Mel já tinha como amiga, mas a Maísa se transformou numa pessoa muito importante pra mim. A gente já combinou que se uma sair da vida da outra, uma mata essa outra que sumir. Então eu quero levar ela pra sempre. Gente, então foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, dêem um like, se inscrevam no canal, meninas. Tchau!